Aqui o oitavo ponto, críticas, você buscar realmente quem sabe do assunto, não ficar naquela de você postar um trabalho na internet para os teus amiguinhos da escola, da faculdade, dizer nossa, está maravilhoso, isso está lindo, isso só atrapalha, porque isso meio que, mesmo que você não queira, infla teu ego, você acha que aquilo está bom mesmo, você se convence daquilo e você não vê os pontos negativos, você não se desenvolve. Aí você vai e manda para o Braceto para ele analisar. É, aí ele fala, está errado a anatomia, faz de novo. Exatamente, até hoje eu mando meus modelos para alguns amigos que estão trabalhando fora, como esse top, por exemplo, e eles não chegam e falam, cara, está foda, mas podia ajeitar isso aqui, porque eles sabem que eu sei o nível que o modelo está, então eles já chegam falando logo o que é o defeito, cara, isso aqui está zoado, isso aqui está zoado, isso aqui está zoado. Então eles não precisam chegar e passar uma na minha cabeça primeiro, alimentar meu ego para depois criticar, ele já chegou logo criticando. Você tem que saber ouvir, absorver essa informação e realmente aplicar nos seus estudos, aplicar nos seus modelos, né? Porque o que acontece muito, a gente fala assim, ó, isso aqui, essa perna aqui está meio curta, e o cara vai falar assim, não, mas foi proposital, não, mas era para ser assim mesmo. Então o pessoal dá essas desculpinhas, né? Não, mas era para parecer assim mesmo. E a gente sabe que não é. Então tem que aprender a ouvir e realmente mostrar, é por isso que é importante publicar estudos em fóruns como o ZBrush Center, o CG Feedback, Facebook também, grupos de estudo, o ZBrush, o que você for fazer, que aliás, só um adendo, tudo isso que eu estou falando aqui, não serve só para o que eu faço não, viu? Serve para qualquer coisa. Isso aqui é universal. Então vocês têm que, como o Hugo também falou, você tem que se cercar de pessoas que falam a mesma língua que você, e que estão sempre acima de você, que estão sempre um nível, dois níveis, dez níveis acima de você, que tem o conteúdo para passar. Imagina você passar para alguém que está começando agora, se você já tem um tempo, esse cara não vai ter nada para te acrescentar, ou muito pouco. Então cerca sempre de quem sabe mais, de quem entende o assunto, quem vai ter algo a acrescentar no seu trabalho.